Primeiro veio a chuva forte, depois o desespero e por fim a angústia de ver o prejuízo provocado pelo alagamento. Foi assim a quinta-feira de dezenas de moradores de Guararapes. Durante a tarde, quando a água começou a baixar, as vítimas da chuva forte se uniram para limpar a sujeira trazida pela enchente. Com o rodinho nas mãos, a dona Neucia e a neta tentavam conter a água que invadiu a casa delas durante a madrugada. Móveis e alimentos, todos para cima. Uma cena que dona Neucia nunca esperava ver. Fiquei desesperada, né? Porque a gente nunca viu uma coisa dessa. Você vê acontecer fora. Aqui você nunca viu e agora aconteceu, então você fica apavorada, né? E foi graças a essa amiga fiel de longa data, a Lili, que ela e a neta acordaram a tempo de evitar mais prejuízos. Começou a correr para lá e para cá, para lá e para cá e a gente levantou para ver o que era. Aí era a água que estava entrando. Na madrugada, a situação das ruas em Guararapes chegava a dar medo. Nessas fotos enviadas por moradores, tem carro no meio da enxurrada tentando passar, estabelecimentos alagados e até barco inflável via no meio de tanta água. Momento em que o corpo de bombeiros foi acionado. A gente chegou, estava batendo na altura da cintura, um metro de altura de água, né? Chegando mais na parte central ali da praça, dava mais de cinco metros de profundidade. Ali no local a gente verificou que foi perdas materiais mesmo, não teve nenhuma pessoa ferida e no caso só ficou os danos aí para a população daquelas regiões. Depois de algumas horas, ainda dava para ver os vestígios que a chuva intensa trouxe à cidade. Ruas sujas e com muito barro. Lugares ainda com muita água. Este é um dos bairros mais afetados pela chuva. Somente nesta rua, diversas casas foram atingidas. Fazer imato e tomar água com açúcar, porque senão ia desmaiar. Então, as pernas moleceram, os braços. Nós estamos atendendo em caráter emergencial aquilo que realmente não pode ficar para amanhã. Mas no meio de tanto desespero, para quem tentava salvar o que tinha conquistado em uma vida inteira, as crianças aproveitavam para brincar na água. Nesses locais tem bueiro, também tem as bocas de visitação, né? Que podem estar puxando a pessoa que está andando no local lá e acabar sofrendo um afogamento, né? Então, esses daí são os principais riscos. E também tem o risco também de fiação, que pode estar exposta lá e pode entrar em contato com a água e a pessoa acabar tomando um choque elétrico e tem uma parada cardíaca.